Repórter Mosca Hoje, apeteceu-me visitar um monumento que fosse tão fascinante como um assustador. E por isso, fui até à Igreja de São Francisco, em Évora, ver a famosa Capela dos Ossos. Esta capela foi construída no século XVII por três frades franciscanos que quiseram mostrar a fragilidade do ser humano. As paredes e os oito pilares que a constituem estão totalmente revestidos por caveiras e ossos humanos. Foram precisas mais de 5 mil caveiras e milhares de ossos que os frades foram buscar aos cemitérios locais. Existiam na altura 42 cemitérios na região que estavam a ocupar muito espaço. E esta foi uma das soluções encontradas. A Capela dos Ossos é um monumento de arquitetura penitencial dedicado ao Senhor dos Passos. Também conhecido em Évora como o Senhor Jesus da Casa dos Ossos. Este espaço está aberto todos os dias das nove da manhã às seis da tarde e só está proibido a piratas porque adoram caveiras e podem ficar, digamos que, muito entusiasmados. A Capela dos Passos é um monumento de arquitetura penitencial. A Capela dos Passos é um monumento de arquitetura penitencial.